Presidente, desta sessão, senhores deputados, eu queria registrar aqui algo extremamente grave e importante para o mercado, para a economia nacional. No dia 16 de setembro passado, a Receita Federal instruiu uma instrução normativa número 1397, onde ela exige das empresas que se submetem em forma de balanço ao lucro real, da exigência de apresentar dois balanços. Em 2007, esta Casa aprovou as normas, senhora Presidente, do novo sistema de contabilidade internacional, padrão internacional IRFS. E agora, mesmo com o passado incerto, ela aplica a exigência de dois balanços. Além de estudar um trabalho enorme para todas as empresas, acaba aplicando lucro, imposto de renda sobre aquilo que já estava totalmente definido e determinado. Nós entramos na data de ontem com um projeto de decreto legislativo para buscar a alteração, a subversão desta situação e desta ordem ditatorial da Receita Federal, onde ela quer voltar atrás três anos e aplicar mais imposto em cima das empresas sobre regras claras já definidas. É como mudar o jogo no meio da partida. Nós não podemos aceitar isso. A economia nacional, cheia de tributos e cheia de impostos, não pode mais aceitar este aumento de carga tributária. Vamos aplicar esse decreto legislativo e mudar essa determinação da Receita Federal. Muito obrigado.